O meu flow já vem com o colete, tudo armado à prova de balas E a clique é pesada, treinada e armada, vou full de granatas Um exercito inteiro, o trabalho não falha, é o mesmo Este puto é o mesmo, bom rima, se flow à prova de balas À prova de balas, à prova de balas, à prova de balas À prova de balas, à prova de balas, tudo à prova de balas